You Know How We Do Mas também o meu Quem vai dançar sou eu Fico parado, vou-te levar pro céu A escola meu nome Quem te manda sou eu Sou um cara amarrada I'm back, I'm stronger than ever Gostas e eu gosto Mas fica só parado Fica parado Fica parado Danilani, fissi-la-lhe Danilani, fissi-la-lhe Fica parado Fica parado Danilani, fissi-la-lhe Danilani, fissi-la-lhe Não fazas nada, vem, vem E vem Dança comigo Segura-gura Deixa mas vai com calma Esse corpo não é teu Deixa comandar Não precisa complicar Levanta a mão, não me toca Parado sem dar nenhum toque Escolha o meu nome Quem te manda sou eu Sou um cara amarrada I'm back And now I'm stronger than ever And now I'm stronger than ever Gostas e eu Mas fica só parado Fica parado Fica parado Oh, dale, dale Dezio-lhe 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 Fica parado Fica parado Dezio-lhe 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 Brothers feel like I believe I can't fly Brothers say, let it sin Brothers feel like I believe I can't fly Brothers say, let it sin Ah ouai, é assim que se dança no danceflo Que se fasse vite ou que se fasse slow Ah ouai, e se os meus não se movimenta, é tranquilo It's about to go down, préviens tes copines Ta vizinha, ta cousine Para fazer des bêtises na piscine, alors Erola, é você que controla tudo Mas que você não precisa de fazer o todo Mas você é incrível Ah ouai? Eu diria mesmo desejável Merci Invitável E surtout inarrêtável Fica para Dale, dale E se dar Fica para Dale, dale E se dar Fica para Fica para Fica para